Olá, já está entrando no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Nós sempre começamos aqui o programa com o direito do consumidor. E eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui respondendo as perguntas de vocês, mas isso é daqui a pouquinho. Primeiro eu vou dar a vocês os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem perguntar para o nosso e-mail, podem mandar a pergunta através do nosso e-mail ou então podem mandar a pergunta através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, vocês mandarão as perguntas e nós trataremos aqui de respondê-las. Não precisa ser exatamente sobre o tema do dia, pode ser qualquer tema. De preferência o tema do dia, porque a gente está tratando hoje de direito do consumidor. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica lá no site da TVE e vai onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste o programa normalmente e absolutamente ao vivo. Tá bom então? Eu disse, prometi para vocês que hoje eu diria o nome da pessoa que está nos acompanhando e que vai responder para vocês. E essa pessoa é nada mais, nada menos que um dos fundadores, dos criadores desse programa. Agora mesmo a gente estava conversando um pouco aqui sobre a criação desse programa e nós lembramos que ele estava aqui exatamente no dia em que nós começamos a gravar. Professor Cláudio Bonato, tudo bem, professora? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, telespectadores. A esta casa que eu considero como minha segunda casa, são 20 anos, Machado Filho. 20 anos. 20 anos no ar, um programa de utilidade pública e porque a população exige que ele permaneça no ar. E a TVE prestando esse trabalho de utilidade pública tão significativo, coloca no ar o programa Consumidor. É uma satisfação estar aqui com você, Machado Filho. Muito obrigado, professor. Realmente faz 20 anos, mais ou menos, que nós estamos no ar. Já peguei os meus óculos porque eu vou começar a perguntar para o professor Cláudio Bonato. A primeira pergunta é da dona Ellen e ela diz o seguinte, fiz um financiamento de um veículo na sexta e no sábado eu quis cancelar, pois estava pagando muito acima do valor justo. Eu disse que por direito poderia cancelar dentro dos sete dias, mas o proprietário não quis cancelar. Seria meu direito poder fazer o cancelamento? Ele disse que não podia fazer o cancelamento e que não me devolveria o valor dos quatro mil e poucos reais que paguei por PIX como entrada. E daí, como é que fica o problema da dona Ellen, professor Bonato? Beleza de pergunta. Dona Ellen, telespectadores, o direito de arrependimento, ele se aplica quando a compra e venda é feita fora do estabelecimento comercial. Pela pergunta da dona Ellen, eu deduzo que ela foi ao estabelecimento e adquiriu lá o automóvel. Então não se aplica o direito de arrependimento. Se ela não quer continuar com o contrato, ela vai ter que fazer um destrato, que é um contrato que vai anular ou acabar com o anterior. senão ela vai ter que ficar com o automóvel, não é? Se arrependeu. Não é bem assim a coisa, tá, dona Ellen? A senhora não diz na pergunta, mas se foi adquirido pela internet esse automóvel, se a contratação foi feita, por exemplo, pela internet, por telefone, etc., se aplica o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se não, não. E aí? Só destratando. Bom, esses dias eu perdi aqui a tampinha da minha caneta. Agora eu perdi a caneta em si. Eu não sei mais onde é que ela foi parar, mas em todo caso eu vou deixar assim, tá? A próxima pergunta é da dona Marta, aqui de Porto Alegre também. Solicitei a instalação da internet na residência onde eu morava e que era de aluguel. Oito meses depois eu mudei de endereço. A empresa aqui da internet disse que não teria como fazer a instalação na residência atual. O questionamento deles foi que estava difícil o acesso de instalação. O caso é que agora estão me cobrando um valor por quebra de contrato. segundo o que foi a empresa, sendo que foi a empresa da internet, que alegou que não teria como fazer a instalação. E meu nome já consta no SPC. É correto cobrar nenhum valor, sendo que não fui eu que cancelei o contrato? Pergunta a dona Marta, professor. Não, não é correto, dona Marta. Vejam que para que a empresa se exima deste vício, ela tem que provar, ela tem que provar, porque a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva e só o agente econômico só se exime da sua responsabilidade e é improvando. A inexistência do vício de qualidade na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor do serviço. O que não é o caso. A pessoa se mudou. A empresa diz que não tem condições técnicas de estar lá. Tudo bem, mas então encerra o contrato, porque um se mudou. E não adianta prestar serviço lá na residência anterior. Agora, o que não se pode permitir é que alguém cobre por um serviço que não está prestando, porque isso seria enriquecimento sem causa. Então, dona Elie, procurem lá a empresa e digam, olha, ou vocês acertem isso aí, inclusive parece que colocaram o nome dela no SPC, está totalmente errado, cabe até a dona moral. A senhora não é a responsável, porque eles não têm condições técnicas de lhe prestar o serviço. Que rompa o contrato e fica assim, zero a zero. E que tire o seu nome lá do SPC. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Eu sempre digo aqui que as pessoas que pedem para se manter no anonimato, elas deixam aqui, fica aqui todo o endereço dela. Já solicitei que não fossem enviadas mensagens no celular oferecendo serviços de uma determinada empresa. Mas continuo recebendo aquilo que não pedi e que não tem interesse. E ela quer saber, e se a pessoa anônima quer saber, o que posso fazer, professora? O modo mais eficaz, telespectador anônimo, é ligar para o PROCON ou de Porto Alegre ou do Estado do Rio Grande do Sul. Ambos têm este programa em que você cadastra um telefone dizendo que não quer mais receber a ligação daquele telefone. O PROCON vai fazer isso, você não vai receber mais ligação. Esse é o modo mais eficaz. Agora, o que eu tenho feito? Porque essas pessoas mudam, essas empresas mudam o telefone toda hora. O que eu tenho feito? Eu vou lá naqueles três pontinhos lá que tem o recebimento da ligação e coloco ali que eu não quero mais receber a ligação daquele número. Eu, no meu telefone, não recebo. Claro que eles vão mudar, mas vão fazer isso também com o PROCON. Então, se você quer realmente acabar com isso aí e dar um exemplo, faça print dessas ligações e entra com uma ação judicial, porque eles têm diversos telefones, mas a origem é a mesma. É assim que a gente resolve as questões. No judiciário, não é? A dona Marisa, ela quer saber o seguinte, professor. Recebi uma cobrança de R$ 39,90 de uma conta telefônica. Fiquei intrigada e liguei para a empresa, já que não tinha dívida nenhuma. Me informaram que era uma conta de dez anos atrás. Como pode? Se cancelei a tal conta em 2011. Devo pagar ou o que faço, professor? É, isso é livre-arbítrio, né? O que ocorreu aí foi a prescrição. O telespectador, não entrando no júri de queijo, mas prescrição, ela não atinge o direito em si. Essa empresa continua com o direito a receber esses R$ 39,90. Porque se o consumidor voluntariamente, ah, eu devo, vou pagar, tudo certo. Pagou por uma dívida que existe. Agora, o que a empresa não pode fazer, porque foi atingida pela prescrição, é entrar com uma ação judicial. Por quê? Porque a prescrição atinge o direito de acionar o Estado Juiz, que é o Poder Judiciário. Que é o que aconteceu aí. Mas não caducou, que seria a decadência, a dívida em si. Então, é o seu livre-arbítrio. A pessoa não tem como cobrar, porque prescreveu. Agora, se você quiser, ah, eu devo, vai lá, eu vou pagar, para ficar de exemplo com os meus netos. Mas não é obrigado. Tem a pergunta aqui de um anônimo, que diz o seguinte, professor. Moro em um condomínio em Canoas. Tenho uma bicicleta elétrica que fica no estacionamento ao lado das bicicletas. Deixei uma caixa com 20 pratos fundos no espaço da minha bicicleta. No dia seguinte, não estava mais. Perguntei se haviam deixado na portaria. Resposta negativa. Deixei recado no atos da síndica que não deu retorno. Pedi para ver as câmeras, o que foi negado pela síndica. E o que ele faz, professor? Olha, tem que verificar, conversar com a síndica telespectador. Porque vai que ela esteja amparada na Lei Geral de Proteção de Dados, que é do ano passado. Então, ela não quer tornar público determinadas situações. Agora, você tem uma motivação. Vai conversar com ela. E interna corpos, lá dentro de uma salinha lá, que tem acesso você só às câmeras. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você quiser entrar com uma ação contra o condomínio, você vai entrar com uma ação também contra você. Porque todos os danos que o condomínio perpetrar é dividido pelos condôminos. E não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aí se aplica o Código Civil e a Lei dos Condomínios 4591. Fale com a síndica, você vai resolver. Mas ele disse que já falou com a síndica aqui, professor. A síndica disse que não entrega nada. Bom, então ele que fale com o Conselho Fiscal do Condomínio ou convoque uma Assembleia Geral do Condomínio. Porque a síndica é obrigada a dar, pela Convenção de Condomínios, explicação aos condomínios. É assim que a gente acha. Pois é. Então, tá. O anônimo aí de aqui de Porto Alegre, de onde for, em Canoas, faça isso que o professor Bonato disse. Vai andar bem. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas é bem breve mesmo. A gente faz aqui só um pouquinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta. Estamos tratando do programa Consumidor em Pauta. E hoje é Direito do Consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer, dicas de passagem, ele que já está aqui ao meu lado há mais de 20 anos, ou há 20 anos. Também não importa, é mais um pouquinho, menos um pouquinho. Com o professor Cláudio Bonato. Está dando todas as explicações que vocês precisam e merecem. Está bem? Também estou com uma caneta aqui na mão que me foi trazida aqui pelo nosso assistente. Mas eu não sei de quem é essa caneta. Então, muito obrigado pela presença aqui. Quem que entregou para mim? Ah, está, o Vinícius. Então, está bom. Temos a pergunta aqui do Geraldo. Comprei um produto pela internet durante o transporte, foi extraviado. A transportadora informa que o produto, por ainda não ter sido entregue, é do vendedor. Mas como pode isso? Se já paguei e tenho comprovante de PIX, posso entrar com a ação contra essa transportadora por demora e por extraviar o produto, professor? Pode? Mas, Geraldo, você não tem contrato com a transportadora. Você comprou um produto, quem é que contratou a transportadora? Foi o vendedor. Você tem que entrar em contato com um vendedor. Você vai entrar com uma ação contra a transportadora, a transportadora vai alegar a ilegitimidade para a causa. Você não tem contrato com ela. Você tem que entrar em contato com o vendedor, porque a transportadora é o que o juridiquês diz, longa manos do vendedor. O vendedor é responsável por esse extravio, por esse atraso. Você pode até exercer o seu direito de arrependimento, a compra foi feita pela internet, e exigir tudo o que você gastou monetariamente atualizado de volta. Faça contato com o vendedor, Geraldo. Você está perdendo tempo. Larga de mão essa transportadora com todo o respeito. Eu tenho a mania de dizer sempre aqui que o professor Bonat tem esse jeito de brabo, mas tem um coração que é mole, mole, é doce como ninguém. O professor Bonat só tem a cara de brabo. De vez em quando ele fica brabo também. Eu sou promotor de justiça. Vocês imaginam eu fazendo um júri rindo. Não contendo ninguém. Eu aprendi na minha vida, tenho 50 anos de profissão. Tá bom. Então está certo. O professor é brabo, mas não é brabo. Tá bom, então está explicado. A pergunta agora é de um anônimo. Comprei uma moto há dois anos, deu uma entrada boa e já vaguei 14 meses do financiamento. Acontece que agora fiquei desempregado e gostaria de saber como faço para negociar o valor da prestação, pois ficou muito alta para que eu pague. Procurar o vendedor da moto e tentar um acordo aí, estender o prazo e diminuir a prestação. Agora, se ele não aceitar, o Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul tem um setor muito importante que está fazendo um belíssimo trabalho, que são as câmaras de conciliação. Aí você procura, no foro da sua cidade, essa câmara de conciliação e entre lá com a reclamação. O que o Judiciário vai fazer? Vai chamar o credor e vai tentar fazer um acordo aí e resolver essa questão. É fácil. A próxima pergunta é da dona Érica. Ela diz o seguinte, escolhi alguns produtos em uma loja e na hora de pagar, utilizei o cartão de crédito. Aqui diz assim, ah, menino da Caixa, então não sei se é a menina ou o menino. Então o Caixa me informou que só aceitam cartão de débito. Desisti da compra. Eles podem fazer isso, professora? A dona Érica pergunta se pode. Podem fazer isso, sim, porque o Brasil, o nosso país, segundo o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, adota o princípio da legalidade. Eu só sou obrigado a fazer o que está na lei. Não tem lei obrigando a aceitar cartão de crédito. Não tem lei. Então, a única coisa que nós não podemos negar é curso à moeda, ao real. Agora, eu orientaria esse agente econômico de colocar lá um cartaz, para não constranger as pessoas. Não aceitamos cartão de crédito. Pronto. Não aceito. Não sou obrigado a aceitar. Porque tem que pagar a manutenção disso. 4% do que eu recebo, eu pago para a empresa de cartão de crédito. Então, eu não quero cartão de crédito. Se quiser comprar na minha loja, compre a dinheiro. Ou outra forma de pagamento, cartão de crédito, não aceito. Não é obrigado, viu, dona? Mas uma maneira mais fácil que eu acho que teria, não sei se tem ou não, seria colocar no preço esse valor aí, esses 4%. Mas tem empresas que não querem trabalhar com cartão. Eu acho um erro, porque quem tem dinheiro no caixa, dinheiro vivo, está mais sujeito a assaltos. Eu digo isso para os postos de gasolina. Se vocês venderem só cartão, o ladrão bate aqui uma vez, não tem dinheiro no caixa, ele diz, não vou lá naquele posto, não tem dinheiro no caixa. Mas, cada um, cada um não é obrigado a aceitar cartão de crédito. Eu, por exemplo... Nem cheque, hein? Nem cheque é obrigado a aceitar. Eu cheque já não tenho mais, mas o cartão de... Eu não ando nunca com dinheiro no bolso, eu ando sempre com cartão. E eu vou te dizer uma coisa, não é obrigado a aceitar nem Pix. É? Eu tenho que cadastrar uma chave, eu não tenho conta no banco, como é que eu vou receber um Pix? É verdade. Então, não sou obrigado a aceitar, entendeu? Só sou obrigado a aceitar, segundo a lei, a moeda brasileira, que é o real. Que coisa séria, viu? A gente vivendo e aprendendo as coisas aqui no Consumidor Imposto. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Não tem lei obrigando, não é obrigado a aceitar. Tá bom. Então, a partir de agora, eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu faço e não vou fazer. O que o professor está dizendo, o que o professor diz para mim é lei. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Estou formada há seis meses, é uma anônima, mas não consigo retirar o meu diploma da faculdade. Dizem que eu preciso pagar duas mensalidades em atraso para que me entreguem o comprovante de conclusão do curso. Não paguei porque perdi o emprego e agora não consigo outro, porque pedem o diploma. Aí ela quer saber, professor, o que ela faz numa situação dessa. Vai imediatamente na faculdade e diga que, segundo o artigo 6º da Lei 9.870, que a lei das mensalidades escolares é proibido aos estabelecimentos de ensino não fornecerem os históricos escolares por inadimplemento. Está lá muito claro, inclusive com as sanções do Código de Defesa do Consumidor. Vá lá, explique isso para o diretor da faculdade. Se ele não lidera o histórico escolar, vá no MEC, porque quem fiscaliza as universidades, faculdades, é o Ministério da Educação e Cultura. e faça essa queixa, porque eles vão ser multados. Eu iria até no PROCON, porque não pode fazer isso. É proibido. Artigo 6º da Lei 9.870, de 99. Então é proibido guardar o diploma da pessoa, então, mesmo que ele esteja devendo, pode guardar. Tem que fornecer. A única coisa que uma faculdade ou um estabelecimento de ensino que não universidade, faculdade, pode fazer, é não renovar a matrícula no final do semestre ou no final do ano, por inadimplemento. Agora, não fornecer histórico escolar, isso é fazer justiça pelas próprias mãos, Machado Filho, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Faça isso que, mostrando que você conhece a lei, ligeirinho eles vão tomar providência. Ou vou tomar providência, ou por causa da lei, que é a maioria renovar, ou por medo, né, professor? Ou por se levar uma multa, porque a multa é pesadíssima. Ah, então tá. O senhor Anselmo, ele diz o seguinte, foi sorteado em um consórcio que paga há 17 meses e que tem duração de 40 meses. Agora, foi informado que teria que pagar um valor a mais nas mensalidades, pois o produto subiu de preço. E o Anselmo quer saber, professor, se isso está correto. Mas está corretíssimo, Anselmo. Porque eu compro uma cota de consórcio, tem 40 pessoas, e o bem, ele se levar 40 meses, não vai se dar um automóvel de 40 meses atrás, para se dar cada um que recebe um automóvel novo. E me parece que o automóvel sobe de preço. Então, o que se faz? O administrador do consórcio, ela pega e divide por 40, e a cota, 1,40 avos, vai aumentando de acordo com o aumento do bem, que vai ser sorteado ou entregue a cada um. Você recebeu no 17 mês, você, com mais 23 meses, vai pagar de acordo com o preço do carro, zero. porque os seus companheiros de consórcio ainda vão receber. É a regra do sistema de consórcio, que, aliás, cria do Brasil um excelente contrato, mas é reajustado de acordo com o valor, reajustado do bem. Está certo, Anselmo? E isso serve para qualquer produto que se compre. Para qualquer produto, até para imóveis. Consórcio. Consórcio foi criado pelo funcionário do Banco do Brasil, em 1960. E é um excelente contrato. Quando eu digo que o professor Bonato vem aqui e dá aulas e mais aulas para a gente no dia que ele vem participar aqui do programa, eu não estou errado, né? Porque vejam vocês que ele diz todas as leis, tudo o que acontece, tudo o que não acontece, que ano foi criado, que ano não foi criado, é bom. Que bom, professor, tê-lo aqui. Temos a pergunta do Pedro. O Pedro diz o seguinte, comprei um produto em uma loja e eles disseram que seria entregue em 15 dias. Passou esse tempo e não recebi nada. Reclamei e me informaram que até o final de outubro eu estaria com o produto. Nada aconteceu. Agora dizem que daqui a um mês deveria receber aquilo que comprei e paguei à vista. Posso desistir da compra e pedir o dinheiro de volta? E o Pedro quer saber, professor Bonato, o que ele faz? Mas quer descumprir o contrato? Pedro, abandona esse estabelecimento, odeia consumidor. Você tem que pedir o dinheiro imediatamente. Peço para falar com o gerente. Está vendo porque eu digo que quem tem que ler o Código de Defesa do Consumidor é o gerente? Está tudo com razão, Pedro. Pega o seu dinheiro de volta, corrigido. Se você teve dano moral, entre com uma ação judicial quanto a esse estabelecimento, vá buscar os seus direitos. Está todo do seu lado, Pedro. E nunca mais compre nessa loja, porque não gosta de consumidor. Professor Cláudio Bonato, cheguei aqui ao final. Chegamos ao final de mais um programa que hoje teve a sua participação, o que nos honrou muito. Lembrando que nesta terça-feira eu estaria de volta aqui. Vou fazer mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Muito bem. Mais uma missão. Cumprida. Cumprida. Arrega. Cumprida. Cumprida. Acabalma.